Jean Carlos, qual o jeito mais fácil de decorar as notas do culele? Ah, sim, é uma ótima pergunta. Olha, você poderia desenvolver sistemas de memorização mais avulsos, né? Mas eu acho que a grande maneira de memorizar é através dos mecanismos musicais, não apenas aprendendo as músicas, mas aprendendo as escalas, aprendendo os arpejos, também os acordes, mapeamento do braço do culele. Não é só você saber onde está cada nota. Eu, por exemplo, no piano sei onde estão todas as notas, mas as minhas mãos não se mexem de maneira ágil e funcional para que eu possa tocar as músicas com qualidade. E o mesmo acontece no culele. Mesmo que você saiba onde está cada nota, o melhor jeito de mapear, não necessariamente o mais fácil, é você trabalhar aos poucos em cada região do culele, seja aqui nos quatro primeiros trastes, depois nos quatro centrais, como parâmetro mais ou menos aí, e também depois nos finais aqui até chegar a casa 12, saber fazer de tudo. Então, saber fazer uma escala de dó maior em todos os lugares. É uma coisa que o iniciante vai saber fazer. Em qualquer lugar, uma escala de dó maior. Mas essa é a maneira que eu encontro para quando eu estou tocando uma música, quando eu vou fazer uma leitura, funcionalmente eu saber utilizar isso, que eu não só decorei onde fica, mas estou com os dedos calibrados para passear por ali. E o mesmo acontece com os acordes. Você sabe fazer um acorde de dó maior aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mesma coisa com Fá maior. E assim você vai tendo material para trabalhar em vocabulário, para você conseguir se virar em todas as partes do culele. Agora, é claro que você poderia sentar e de pouco em pouco memorizar tudo, mas não significa que isso vai te dar habilidade funcional para tocar o seu instrumento. E aí eu posso demonstrar essa habilidade? Professor Aline, vamos fazer o seguinte, pede para o pessoal falar aí no chat uma música qualquer, e eu faço um arranjo aqui na hora, e eu vou mostrar como é importante saber funcionalmente onde está cada coisa. O pessoal vai falar uma música aí no chat, uma música conhecida, não puxa uma música aí muito desconhecida não, senão eu não vou poder lembrar. Se eu já tiver ouvido a música, se tiver noção, eu toco um pedacinho, tá bom? E aí eu mostro alguma coisa aqui funcionalmente, como é importante ter o conhecimento do braço, não saber apenas que aqui tem uma nota si bemol, mas se eu ficar parado nessa nota si bemol, não tem muita coisa o que fazer. Agora, se eu sei que essa nota é si bemol, que ela é a tônica de uma escala de si bemol, que o acorde de si bemol eu faço por aqui, que o quinto grau dele eu faço por aqui, aí já pinta. Fala aí, Aline. Esse é o caderno do toquinho, ou metamorfose ambulante. Caderno em que tom, Aline? Eu que vou escolher o tom? Já era para ter escolhido, hein? Eita, Fá maior. Fá maior. Olha, assim, esse pequeno trecho aqui, eu já conheço a música, já até toquei algumas vezes, não sei se nesse tom, mas eu sei aqui, olha, que a escala de Fá maior está por aqui. Fá, Sol, Lá, Cbemol, Dó. Se eu precisar seguir, Ré, Mi, Fá. Isso tem tudo direitinho lá no curso, esse caminho funcional. Se eu tivesse que fazer aqui no meio do braço, também sei. Se eu tiver que fazer a escala de Fá maior, ou lá em outro lugar, eu também sei, em qualquer lugar. E aí vai. Tudo isso a escala de Fá maior. E mesma coisa, os acordes do campo harmônio de Fá maior. Como fazer um arpejo? Um arpejo de outros graus, o segundo grau também. O terceiro. E por aí vai. E é assim que eu, tendo a música na cabeça, consigo localizar. Eu acredito que essa é a maneira funcional, guiada de você fazer. Aí terminando, mais um pedacinho. Fazendo agora. Finalzinho. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.